Em pé para sempre. Quem permanece em pé quando a história é revisada? Quem encontra alguma palavra que tenha dito e que agora se revele errada? Impérios se formaram, tomando os derrotados como escravos e os despersonalizavam. Nações surgiram, escalpelando os nativos da terra que dominavam. Ideologias triunfaram, arrancando as cabeças dos que não se sujeitavam. Sábios escreveram quantas mulheres e delas abusaram. Santos olharam para as crianças e as desprezaram. Reis viram as viúvas e com elas não se solidarizaram. Famílias tomaram seus enfermos e os rejeitaram. Sociedades pegaram seus animais e os maltrataram. Comunidades, em lugar de cuidar da terra, a devastaram. A pergunta, então, nesta hora surge. Surge, quem procura na vida do Nazareno um gesto torpe e acha? O filho de imigrantes que conheceu beber o poder da opressão não estabeleceu reinos erguidos sobre suor e sangue dos outros. Antes era o respeito e a paz que amava. O filho de Maria de Nazaré considerava as mulheres como iguais e as ensinava, curava e libertava e em sua equipe as aceitava. O querido de José de Belém as crianças exaltava e com elas brincava. O irmão de meninos e meninas elogiava as viúvas e da dor as resgatava. O amigo de todos olhava para os estereotipados, os abandonados, os desenganados com seus corpos doentes e suas mentes atribuladas e, sem nada a exigir, os curava. O mestre a um cordeiro se comparava. O jovem capinteiro a vida no campo, na contemplação e na lavoura a admirava. O emissário do amor, o amor não impôs, mas nos convida a amar. O Salvador permanece de pé e com as mãos estendidas para sempre permanecerá. Eu sou Israel Belo de Azevedo e faço aqui a minha exaltação, aquele que é digno de toda a majestade, Jesus Cristo.